Meu presidente e capitão Jair Messias Bolsonaro, meus parabéns, que Deus com sua infinita bondade, amor e sabedoria ilumine o seu caminho do bem. Presidente, Jeremias 33, 3 está escrito assim, Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Feliz aniversário ao nosso presidente e líder Jair Bolsonaro e dizer que tenho o maior orgulho em tê-lo como presidente, líder e chefe de nação, sua decência e valentia a todos nós, entes de orgulho. Presidente Bolsonaro, feliz aniversário com muita garra, muita saúde, muita força e sabedoria. Que Deus te ilumine para conduzir os rumos do país, ainda mais nesse momento de tanta crise. Feliz aniversário. Muitas vezes contra o vento, muitas vezes em mar fremente, mas eu não largarei suas mãos, meu presidente. Feliz aniversário, hoje e sempre, tudo de bom. Não tenha dúvida que estamos juntos. Hoje mesmo dei o teste positivo para o coronavírus, mas com certeza estarei amanhã tomando uma taça de vinho em homenagem ao seu aniversário. Estamos juntos. O senhor é o comandante dessa missão. Eu coloquei esse camuflado aqui porque eu sei que ele nos é muito caro. Um forte abraço e que o seu aniversário possa ser um dia de felicidades para todos nós e para o Brasil. Presidente, não é à toa que desde 2013 eu lhe sigo e lhe admiro. Desde 2015 ele chama de bolso mito. A gente vai continuar sendo o seu soldado do campo de batalha, seja no Congresso ou nas ruas. Parabéns. Olá, senhor presidente. Aqui é o deputado Márcio Lábia. Eu quero lhe dar os parabéns pelo dia de hoje, pelo seu aniversário. Não sou eu, como todo o povo brasileiro. E dizer que o senhor para nós é uma referência. E o senhor está marcando história em nosso país. Um grande abraço, sucesso e mais uma vez, parabéns. Presidente, primeiro eu quero agradecer pelo que o senhor vem fazendo pelo país. Todos nós sabemos o tamanho que o senhor tem. Sabemos a missão que o senhor tem. Em segundo, eu quero parabenizar e dizer que não desista. Sabemos a quem o senhor incomoda e também sabemos que a sua luta é justa. Parabéns. O senhor mora no meu coração e representa a mim e minha família. O Brasil está acima de tudo e Deus está acima de todos. Força e honra. Capitão, a sua saúde é a saúde do povo brasileiro. O Brasil já mudou graças ao seu comando. E nós estamos aqui às suas ordens. Um grande abraço do seu deputado federal, Daniel Freitas. Meu capitão, presidente Jair Messias Bolsonaro, nesse dia tão especial, queremos desejar muita paz, saúde, fé, para que o senhor tenha cada vez mais tranquilidade, mais força, mais garra para lutar nessa dura batalha que era na condução do Brasil. Estamos juntos, meu capitão. Forte abraço. Olá, presidente. A minha saudação ao senhor e quero aqui nesta oportunidade dizer que no mundo tereis aflições. Foi o que disse Jesus Cristo, mas tem de bom ânimo. Essa é a recomendação. Grande abraço. Fala, pai. Parabéns para o senhor. A gente está vivendo um momento delicado agora, mas se não a facada não parou o senhor, não vai ser esse vírus aí que vai parar não, beleza? Muitos anos de vida, ainda temos muita batalha juntos. Fique com Deus. Até mais. Sob sua liderança, vamos mostrar ao Brasil que chegou o momento de trabalharmos todos juntos em prol do povo brasileiro. E tenha certeza que nós não lhe abandonaremos no meio da travessia. Quanto mais em certos tempos, mais vamos precisar da sua liderança segura. Feliz aniversário e siga em frente, presidente. Presidente, coragem. Essa luta não é só sua. É minha e é de todo o povo brasileiro. Parabéns, presidente, pelo seu aniversário. Saúde, paz, sucesso. E continue acreditando que o senhor tem um povo brasileiro todo como o senhor para mudar esse país. Parabéns pela coragem e conte conosco na Câmara dos Deputados. Presidente Bolsonaro, é o Coronel Armando. Vamos vencer essa guerra juntos. Meus parabéns. A minha continência. Brasil acima de tudo. Novo presidente Bolsonaro, com a sua liderança, nós com certeza vamos vencer o coronavírus. O sangue verde e amarelo dos brasileiros patriotas é muito mais forte que o coronavírus. Estamos juntos. Presidente Bolsonaro, por maiores sejam os obstáculos, siga adiante. Não tem mais o povo estar do seu lado. O senhor reacendeu a esperança no Brasil. Um grande e fraterno abraço e parabéns. Nós não desistiremos do Brasil. Presidente Bolsonaro, parabéns e que Deus te abençoe rica e poderosamente para que sejam sempre esse grande líder para esta grande nação. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muita força, presidente. Estamos juntos com o Brasil. Parabéns, presidente Jair Messias Bolsonaro, pelos 65 anos de vida. Um homem vitorioso, corajoso, com alma de campeão. Que nesse novo ano de vida você tenha muita calma, sabedoria e coragem para conduzir o nosso amado Brasil. Parabéns. Presidente Bolsonaro, que é o Felipe Barros, estou em Londrina. Meu filho, o Bento, nasceu nesta segunda-feira. E a luta que o senhor tem travado e todos nós somos seus soldados é para construir um Brasil melhor, para deixar um Brasil melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Coragem, força. Que Deus continue te dando essa determinação para mudar o nosso país. Um feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Fala pai, seu filho mais velho Flávio. Parabéns pelos seus 65 anos de idade. Muito obrigado por esse grande amigo, parceiro, leal, corajoso que você é, por tratar tão bem a sua família e os seus filhos. E principalmente muito obrigado por tudo que você tem feito pelo nosso Brasil. Um forte abraço, te amo, fica com Deus. E principalmente muito obrigado por ter um Brasil melhor para o nosso Brasil. Um forte abraço, te amo, fica com Deus. Um forte abraço, te amo. Um forte abraço, te amo, te amo.